Olha com quem nós estamos aqui, com o Juninho Black, né? Juninho Black, aqui na Expo Fortaleza, junto com vocês aqui. TV tudo de bom. TV tudo de bom. TV tudo de bom, aqui na Expo Fortaleza 2019. Eita, o que você tá achando aqui da Expo? Incrível, todos os anos, né, a gente recebe esse carinho da galera, dos nossos irmãos em Cristo. E além de ser uma feira de apresentações, né, de musicais também, nós temos tudo com conteúdo cristão, que eu acho isso muito bacana, né? Um lugar que nos dá a possibilidade de conhecer projetos que tenham vínculo com o tema cristão, tanto livros, quanto na área do vestiário, do avestuário também, de roupa. E é muito bom participar e poder somar com essa grande festa que acontece anualmente aqui em Fortaleza. Eu queria que você desse uma palhinha aí de qualquer música sua aí. Sucesso. Pode. Sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, ouvinte, consula, nas minhas promessas vou te acreditar. Isso aí, sonhos de Deus são maiores que os teus. Ô, que beijo. Deixa aí uma mensagem, qualquer coisinha pra galera aqui de Fortaleza. Fortaleza. A mensagem que eu quero deixar pra vocês é que tá escrito no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 33. Que diante da humildade vai a honra. Aliás, é isso mesmo. Diante da humildade vai a honra. O que isso quer dizer? Quer dizer que você precisa primeiro ser humilde pra depois ser honrado. Então, muita gente hoje em dia, nós vivemos um tempo que todo mundo ora pedindo a Deus honra, honra, honra. Eu acho que chegou o momento de nós, como cristãos, fazer o contrário, pedir a Deus humildade. Porque, com certeza, se nós somos humildes, obviamente a honra vai chegar depois, porque Deus não mente, aquilo que Ele promete Ele cumpre. Guarda essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Obrigado, hein? Eu vou lhe dar um presente da cantora Michelle Dayana lá de São Paulo, viu? Mande um alô aí pra ela, cantora Michelle Dayana, lá de São Paulo. Michelle Dayana, um grande abraço pra você. Muito sucesso na sua carreira. Que Deus continue te usando tremendamente através do louvor, da adoração. Que você possa impactar e tocar milhares e milhares de vidas através da sua voz maravilhosa, incrível e através desse ministério abençoado. Grande beijo.